Uma equipe internacional de astrônomos completou uma análise de mais de 200 mil galáxias medindo a energia gerada por uma enorme região no espaço com a maior precisão já obtida até hoje. Com os dados, eles fizeram a melhor estimativa da produção de energia no universo, ao menos na parte do universo mais próxima de nós. E concluíram que a energia produzida nessa região é hoje apenas cerca da metade da energia produzida há 2 bilhões de anos. E como esse enfraquecimento ocorre em todos os comprimentos de onda, medidos, 21 ao todo, do ultravioleta ao infravermelho longínquo, a equipe concluiu que o universo está morrendo lentamente. O modelo cosmológico mais aceito estabelece que toda a energia do universo foi criada durante o Big Bang, sendo que uma parte foi criada como massa e as estrelas brilham ao converter essa massa em energia, tal como foi descrito na famosa equação de Einstein, EMC². O fato é que os cenários naturalistas para o destino final do universo não são nada animadores. De qualquer forma, a vida e tudo mais está fadada à extinção ou à destruição. Sob esse ponto de vista, daqui a alguns bilhões de anos, não restará absolutamente sinal algum de que uma vez passamos por aqui. Ou o universo acabará esmagado num tremendo buraco negro, evento apelidado de Big Crunch, ou se expandirá indefinidamente consumindo todo o seu combustível, tornando-se uma matéria inerte e dispersa. Ou ainda, muito antes disso, a Terra será torrada pelo Sol em seu último suspiro, antes de implodir e virar uma estrela anã. Isso, claro, se o ser humano não der um jeito de se extinguir muito tempo antes do fim do cosmos. Essa perspectiva acaba tornando tudo aqui sem sentido. Se o fim indefinitivo é o que nos espera, para que perder tempo com um monte de coisas temporárias? Os cientistas parecem cada vez mais convencidos de que o universo teve um começo, mas parecem se esquecer de que tudo que tem um começo precisa de uma causa. Insistem em ignorar que a mesma causa primeira não causada, Deus, tem poder para manter o universo indefinidamente, concedendo-nos vida eterna. Aí sim, a desesperança termina e tudo na vida recobra seu sentido.